Em uma batedeira vou colocar dois ovos inteiros, meia xícara de adoçante em pó, forno e fogão e vou colocar para bater em velocidade máxima para misturar somente um pouquinho. Em seguida vou acrescentar uma banana amassada, pode ser a banana da sua preferência, uma xícara de leite, pode ser o leite da sua preferência e uma xícara de farinha de aveia e vou botar para bater em velocidade máxima até ficar uma massa homogênea. Em seguida uma colher de sopa de canela em pó e uma colher de sopa de fermento para bolo e vou bater novamente somente para misturar. Vou acrescentar na massa 100 gramas de ameixas picadinhas, 100 gramas de uvas passas e 100 gramas de castanhas e vou misturar um pouquinho de farinha de aveia em cada uma para evitar que ela vá para o fundo da forma e é só misturar na massa. Vou usar uma forma aro 20 por 10 de altura untada com um pouquinho de óleo de coco, farinha de aveia e canela no fundo. E é só passar toda a massa para a forma e em seguida levar para o meu forno ainda frio por 30 minutinhos a 180 graus. E quem tiver alguma dúvida é só me perguntar nos comentários. Compartilhe esse vídeo para ajudar o canal, não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like. Fiquem com Deus, beijinho para todos e até os próximos vídeos. Tchau!